Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o DiogoTV, vamos para mais um Futebol DT com uma análise de pré-jogo palpite final para a Nacional e Internacional, partida que começa já já às 7h15 no Uruguai, partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores de 2019. O Nacional que vem com o Rochete, Cotunho, Corurro, Carvalho, Vina, uma dupla de volantes com o Garcia e Neves, o trio de meio campo com o Zunino, o Lorenzetti, Ramírez e lá na frente o Bergécio, o centro-avante daqui do Uruguai. É o Internacional que vem com o Marcelo Lomba, Bruno, Rodrigo Moledo, Vitor Costa e Wendel, um trio de meio campo com o Rodrigo Lindoso, Patrick e Edenilson e o trio de frente com o D'Alessandro na armação, Nico Lopes e Guerreiro como atacantes, claro, Guerreiro mais avançado. Galera, tecnicamente eu imagino que a equipe do Internacional, eu considero a equipe do Internacional um pouquinho mais forte, imagino até que possa criar jogadas interessantes, assustar a equipe uruguaia, mas o Nacional é uma equipe que vem fazendo uma Libertadores interessante, que fez campeonatos argentinos recentes bons e tem um time bom também jogando em casa no Uruguai que já coloca toda a pressão que já envolve, toda a pressão natural de uma Copa Libertadores principalmente. Então como palpite eu coloco um empate e em segunda instância a vitória do time uruguai, mas imagino sendo um jogo equilibrado e interessante. Então eu espero que tenham gostado do vídeo, deixem seus likes, inscrevam-se no canal e isso foi o Muzão Futebol DT aqui no Diego TV. Valeu galera, faliu!